Música Design Gallery, vocês sabem que eu sou exagerado, nós trouxemos a maior variedade de fundis da Baixada Santos. Você vai encontrar as melhores marcas, Tramontina se você quiser você encontra, você vai encontrar Brinox por exemplo, toda a linha Wolf você também encontra, linha Rogemac, as grandes marcas, linha Lior, linha Housecraft, a maior variedade em fundis e assemelhados também você vai encontrar aqui na Design Gallery. Esses giratórios você vai encontrar vários modelos que é bacana, porque ele tem as duas partes, você pode ter fazer o chocolate nele por exemplo, na parte de porcelana, em banho maria que não vai queimar o chocolate também, pode fazer o queijo e a carne separado, então você vai ter um fundi múltiplo em várias peças que é muito bacana. Se quiser para queijo brie, você vai encontrar também, queijo brie é uma delícia realmente, os conjuntos para queijo brie também, que é uma espécie de fundi, não deixa de ser. As linhas também da Housecraft você vai encontrar com a chapa lateral em ferro fundido, para você fazer o que você quiser também, acompanhar as carnes por exemplo, é muito bacana. E uma promoção muito especial, você vai encontrar os fundis da Lior, porcelana de extrema qualidade, com a espiriteira, com a base, completo, são oito peças, vem os garfinhos todos. Em porcelana tem o vermelho, tem o preto também, lindo e uma promoção muito especial, R$69,90, um fundi Lior com a caçarola, com a panelinha, em porcelana, lindíssimo, R$69,90. Mas tem muita coisa, não é só fundi, claro, chegou muita coisa bacana, você vai encontrar os conjuntos também de xícaras e pires também, olha, com os ursinhos, a alça é um ursinho que é muito bacana também, são conjuntos com quatro, com oito peças, são completos por exemplo, a partir de R$39,90, você tem o Flamingo também que está muito bacana, você vai encontrar, olha que bacana, são vários modelos, aqui também com os corações também que está muito legal, a partir de R$39,90, os conjuntos você vai encontrar aqui de xícaras e pires bem diferentes, muito bonitos. Agora, na linha Tramontina, você vai encontrar, olha, isso que é lançamento, você fala, bom, já teve o conjunto de pizza, João, sim, já teve, que é esse modelo aqui, mas agora tem embalagem nova também, tem as duas opções para você, com 14 peças, linha Tramontina, para pizza, um presente bacana, uma caixa que parece uma caixa de pizza realmente, um formato muito legal, e o que é bacana, vem todos os talheres, vem pegador, vem cortador, linha Tramontina, com 14 peças para pizza, R$99,90. Se você quiser, nós temos também os conjuntos do talher, da faca, para pizza, e do garfo da Tramontina, e mais o pratinho Melamina, para pizza também, e o que é bacana, R$9,90, o conjunto com as três peças, é um grande sucesso aqui na Design Gallery, quando chega, acaba muito rápido. Outra linha que é muito bacana também, que você vai encontrar, as linhas em ratã, os suplás em ratã, toda uma linha em ratã completíssima, você vai encontrar aqui na Design Gallery, dos pratos, inclusive, conjuntos novos, lançamentos da Oxford, você vai encontrar aqui na Design Gallery, estão lindos, e toda a linha Cactus, desde as almofadas na linha Cactus, está muito bacana, um toque aveludado também, que ela é muito gostosa, o toque dela é muito gostoso, é fibra siliconado o enchimento dela, e R$39,90, já vem com enchimento, claro, as almofadas de Cactus estão lindas realmente, e são deliciosas. Também, olha que bacana, falando em Cactus, olha a suqueira de Cactus, que chegou aqui na Design Gallery, grande, linda, linda realmente, e R$99,90, suqueira Cactus, aqui na Design Gallery, se quiser as canequinhas com tampa, tudo mais, também na linha Cactus, R$9,90, aliás, Cactus, que você imaginar, está muito na moda, você vai encontrar os porta-joias, por exemplo, R$19,90, está muito na moda essa linha, você vai encontrar a linha Cactus, aliás, são muitos lançamentos, a linha Tramontina, são muitas linhas de conjuntos de panelas também, que você vai encontrar, as linhas na bandeja, aliás, isso aqui está um grande sucesso, são vários lançamentos na bandeja, se você quiser, nós temos toda a linha Cristal da Boêmia, que realmente aqui é um sucesso muito grande, chega, acaba muito rápido, chegou mais ontem para a gente as bandejas, tinham terminado todas as linhas, que a gente monta na realidade, a gente pega, faz um conjunto para você, que fica muito elegante, por exemplo, a bandeja espelhada, lindíssima, tem várias opções de cor também na bandeja, é uma das melhores linhas de bandeja que você vai encontrar no mercado, um desenho belíssimo, realmente, espelhada, que é muito bacana, aqui com as taças em Cristal Boêmia, você vai encontrar com as taças em Cristal Boêmia, que são belíssimas, essa aqui é a linha Claude, que você vai encontrar, e mais as colheres, são as colheres, tem vários modelos de colheres que você escolher, escolher, mas tem também essas linhas trabalhadas, estão muito elegantes, você vai encontrar, aqui é o conjunto todo, seis taças de Cristal Boêmia, com titânio, mais as seis colheres, o que é bacana, então são 12 peças, mais a bandeja 13 peças, o conjunto todo em Cristal Boêmia, um preço irresistível, R$ 99,90, com bandeja espelhada, com as taças de Cristal da Boêmia, com as colheres todas, claro que é uma peça que acaba muito rápido, tem que aproveitar, se quiser, eu tenho outros modelos, olha que bacana, essa aqui está muito elegante também, com as colheres, com detalhes dourados, olha que peça elegante, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o conjunto todo também, também R$ 99,90, agora, faça bonito no presente, Dia das Mães, linha Tramontina completíssimo, então, Dia das Mães, você vai encontrar muita coisa bacana, você vai ter muita coisa legal, muita coisa diferente aqui na Design Gallery, inclusive na linha Wolf, olha que bacana, linha Wolf, tem um lançamento belíssimo, você vai encontrar as linhas de porcelana metalizada, na linha Wolf, com preço incrível, irresistível realmente, linhas de sobremesa da Tramontina, olha que bacana, são belíssimas, você vai encontrar vários modelos da Tramontina para sobremesa, aqui com 12 peças, R$ 49,90, aqui da Tramontina, você vai ter as garrafas térmicas, vários modelos, a partir de R$ 99,90, o que é bacana, garrafa térmica da Tramontina, eles fizeram realmente um trabalho para ter uma das melhores garrafas térmicas do mundo, realmente é incrível a qualidade, pode ficar até 24 horas quente, essa aqui por exemplo, 24 horas quente ou 24 horas fria, eu tenho um modelo bule térmico também, 12 horas quente, 12 horas fria, realmente são incríveis, o Tramontina fez um trabalho fantástico, as melhores linhas de garrafas térmicas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também a linha de potes, você vai encontrar os potes da Tramontina, são várias linhas em aço inox, conjuntos completos, eu tenho essa promoção que está muito especial também, que são os potes com tampa, aqui R$ 69,80 o conjunto, com os três potes, e eu tenho o grande também, que está muito bacana, também é uma promoção muito especial, os boos grandes, inclusive, R$ 99,90 com tampa, de extrema qualidade, os conjuntos da Tramontina, você vai encontrar as panelas também, os conjuntos de panelas, o melhor preço do Brasil, conjuntos com duas panelas na linha Alegre, em aço inox Tramontina, R$ 139,90, se quiser o conjunto grande, com as três panelas, é um conjunto muito bacana da Tramontina, com as três panelas Tramontinas, pequena, média e grande, o que é bacana, R$ 199,90 na linha Tramontina. Uma outra linha, que está um grande sucesso na linha Tramontina, que eu acho que vocês não vão encontrar por aí, porque é uma linha especial exportação, vocês sabem que toda vez que tem uma linha exportação da Tramontina, eu procuro ter, porque são fantásticas, essa linha realmente, Piacenza, é fora de série, uma linha Tramontina que é incrível, ela é baseada na Mônaco, Mônaco é uma das panelas mais sofisticadas da Tramontina, só que é para a linha exportação, então eles adequaram a uma série de coisas que o pessoal lá fora gosta também, a Tramontina tem uma linha incrível, a linha Piacenza, com a tampa, os cabos são pegadores em baquelite, a tampa também em baquelite, um conjunto completo, que é bacana, são 5 peças, 10 parcelas, de R$ 59,00 nos centavos, uma das maiores espessoras, linha Tramontina, Piacenza, a linha exportação, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Eu falei dia das mães? O que você vai encontrar de produto para o dia das mães é incrível, desde as taças, olha, mãe eu te amo, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 19,00 nos centavos, uma embalagem muito bacana, a mãe mais esportista, que gosta de uma squeeze, nós temos vários modelos, a mãe amou você, toda uma linha que lembra realmente, com frases para a mãe, é muito bacana, olha, mãe é meu amor, meu amor por você, é muito legal, você vai ter toda uma linha de mãe, olha, as canecas, para a mãe também, porcelana metalizada, e o símbolo da mãe é a coroa, é rainha na realidade, R$ 19,00 nos centavos, porta-retratos de mãe, um modelo que você imaginar, você vai encontrar, os copos também, térmicos, para a mãe coruja também, são muitas linhas dia das mães, você vai encontrar aqui na Design Gallery, inclusive com todas as frases também, são muitas linhas bem legais, as bombonieres também, inclusive em cristal, Lior, você vai encontrar, R$ 69,90, a linha todos os abacaxis, está muito na moda, abacaxi quer dizer bem-vindo, quer dizer recepção, então tem muita linha nos abacaxis em porcelana, belíssimo, isso aqui é um tamanho maior, R$ 39,90, uma peça muito elegante de decoração, os anéis de guardanapo, o símbolo da mãe, que é a rainha, você vai ter todas as coroas também, que são belíssimas, o aparelho de jantar, suplás também, você imaginar, dia das mães, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as taças também, olha que bacana, são taças de extrema qualidade, lindas realmente, aqui o conjunto com seis taças, R$ 69,90, a jarra também R$ 69,90, o que nós vamos fazer, o conjunto, as seis taças, que custam R$ 69,90, mais a jarra de R$ 69,00, que daria R$ 140,00 aproximadamente, nós vamos fazer a R$ 99,90, o conjunto, as seis taças, de extrema qualidade, mais a jarra, outra linha com grande sucesso, os copos Stella, aliás, lindíssimos, realmente o modelo Stella, é muito elegante, os copos Stella, são um grande sucesso, e o que é bacana, acaba muito rápido, seis copos Stella, 300 ml cada copo, seis copos, R$ 39,00, pode ser o alto, pode ser o baixo, a maior variedade, de talheres, faqueiros, da baixada, você vai encontrar aqui na Design, inclusive Wolf, Wolf é uma marca alemã, desde R$ 1894, realmente uma marca que dá muito orgulho, ter aqui na Design, você vai encontrar uma linha completíssima, Wolf, desde os talheres avulsos da Wolf, olha que bacana, as linhas são belíssimas, a espessura é incrível, o acabamento, a qualidade, uma marca alemã, realmente desde R$ 1894, tem muita tradição, muita qualidade, tem os talheres avulsos da linha Wolf, você pode comprar quantos você quiser, do modelo que você quiser, R$ 12,90, agora, o que é bacana, você tem também os faqueiros da Wolf, essa linha Pisa, por exemplo, com 30 peças Wolf, na caixa de presente, 10 parcelas, de R$ 19,90, com toda a certeza, o melhor preço do Brasil, se você quiser, os outros faqueiros da Wolf, nós temos com os cabos, aqui é uma linha muito bacana, aquela que fica em pé sozinha também, da Wolf, você vai encontrar aqui na Design, com os cabos na cor dourada, tem no Acinox, tradicional, tem na cor cobre também, vários modelos, e as linhas Zurique, por exemplo, da Wolf, você vai encontrar aqui na Design Gallery, são vários modelos de faqueiros, aqui Wolf, por exemplo, Design Gallery, também Tramontina, você vai encontrar a maior variedade, na linha Tramontina, os faqueiros mais sofisticados da Tramontina, você vai encontrar com o menor preço também, se você quiser as linhas, dos faqueiros sofisticados da Tramontina, com conjuntos menores, nós também temos com 24 peças, se você quiser a linha churrasco, aliás, isso aqui, compare aonde for, linha churrasco Tramontina, os talheres Jumbo da Tramontina, realmente é incrível a qualidade, aqui vem as 12 peças, 6 facas e 6 garfos, e procure aonde for, nós temos o melhor preço do Brasil, R$ 99,90, linha Tramontina, que é realmente incrível, linha Jumbo, os talheres para churrasco Tramontina, se você quiser, nós temos as linhas avulsas da Tramontina também, na linha Laguna, que é muito bacana, esse talher da Laguna realmente é incrível, porque ele é forjado, as facas são forjadas, é muito mais extensa, um corte perfeito, polimento perfeito, e o melhor preço do Brasil, talher Laguna Tramontina, pode ser a faca, pode ser o garfo, pode ser a colher de mesa, a colher de sobremesa, qualquer peça no conjunto avulso da linha Tramontina, você vai encontrar um preço irresistível, o preço que já for R$ 3,90, é o melhor preço do Brasil, se você quiser, tem uma outra linha que é muito bacana, que acaba muito rápido, que é a espátula, em aço inox, também para manteiga, para pâté, também R$ 3,90. Uma marca europeia de extrema qualidade, Badger, fabricada na Europa, realmente é incrível, todos os produtos da Badger, tem design, tem qualidade, aqui é uma boleira, mas uma boleira diferente do que a gente encontra no mercado normalmente, ele tem a base, tem as travas laterais, e tem a alça, você pode levar onde você quiser, tortas, bolos, é muito bacana, essa aqui com 11 centímetros, 11 centímetros e meio, R$ 29,00 de altura, 30 e poucos centímetros de largura, realmente de diâmetro, você vai encontrar R$ 29,00, e R$ 0,90. Se você quiser a maior, nós também temos a maior, é mais alta na realidade, são 16 centímetros aqui, também com 30 e poucos centímetros de diâmetro, R$ 39,00, boleira, com trava e com alça, um grande sucesso, linha Badger, também da linha Badger, você vai encontrar, centrífuga para salada, quem tem centrífuga realmente gosta muito, é muito prático, uma das melhores linhas, a grande, quatro dos linhas, tem que ser grande, centrífuga para salada tem que ser grande, você pode colocar as folhas com toda facilidade, com toda tranquilidade, e o que é bacana, também R$ 39,00, linha Badger você vai encontrar, linha Badger você vai encontrar muitas linhas, também você vai encontrar os galeteiros também, R$ 49,90, são várias cores, vários modelos, para você fazer o suco de laranja, olha que bacana essa peça, uma jarra de vidro, nessa linha Badger, e você coloca aqui, espreme a laranja com toda facilidade, depois você coloca a sua tampa, e você usa tranquilamente, você vai encontrar R$ 19,90, a linha para suco, linha Badger aqui na Design Gallery, vamos fazer um pequeno intervalo, e já muito mais novidades, Design Gallery.